É meu parceiro, essa é aquela hora que todos os jornais aí estampam crise no Flamengo, o pior que dessa vez é verdade meu parceiro crise no Flamengo, não tem nem o que fazer então estamos aqui para fazer o pré-jogo de Atlético Dinheiro vs Flamengo jogo lá em Minas Gerais meu parceiro, difícil pra caramba o nosso retrospecto lá não é bom no último campeonato brasileiro aí perdemos as duas vezes né na estreia por 1x0 com aquele gol contra do Felipe Luiz no dia do aniversário dele e depois aquela derrota de 4x0 com Domenech Torran quem é inscrito no meu canal antigo lembra o quanto eu fiquei maluco quebrando tudo aqui no estúdio naquela derrota lá meu parceiro e também vamos falar hoje aqui sobre Rogério Senna que está na situação complicadíssima com o Flamengo certo? Mas antes, se você é novo no meu canal, não é inscrito ainda se inscreva, faça parte da família Conexão Fla Norte e nos ajude a chegar a nossa meta aí de 6 mil inscritos o seu like e a sua inscrição é muito importante para o nosso crescimento, certo? então vamos aí começar a comentar essa partida falar primeiro sobre o Rogério Senna meu parceiro isso mesmo tem dois fatores aqui que nós temos que analisar sobre o Rogério Senna primeiro o lado dele e o lado da diretoria do Flamengo vamos primeiro aqui analisar o lado da diretoria do Flamengo estão insatisfeitos com o trabalho do Rogério muito por conta da sua péssima leitura de jogo também por conta das suas substituições mal feitas e principalmente as suas posturas depois dos jogos na hora da coletiva de imprensa porque o time do Flamengo perde a Rogério Senna fala não, a gente perdeu para o Fluminense de 1x0 mas nós criamos mais de 20 chances nós finalizamos, faltou sorte, não sei o que sempre é uma desculpa tudo bem, lá contra o Juventude gramado, pode ser uma desculpa aí depois, não, mas nós temos estamos sem os jogadores que estão nas seleções aí depois da outra partida ah não, mas a gente criou, mas não fez não interessa, não interessa o importante é fazer o gol futebol é gol, Rogério Senna se o seu time está perdendo, não interessa não interessa se está perdendo muito gol tem que fazer o gol, cara pode finalizar uma vez, não interessa beleza? então é sempre com essa desculpinha a diretoria do Flamengo está muito satisfeita com ele a torcida está pedindo a cabeça dele toda hora vocês sabem, quando o Rogério Senna começa a balançar ali já vem todo mundo na cabeça dele ali fora o Rogério Senna fora o Rogério Senna minha opinião eu não tenho opinião formada ainda porque algumas derrotas algumas atuações ruins do Flamengo não são culpas exclusivamente do Rogério Senna também passa pelos jogadores o Rogério Senna ali não podia nem muita coisa fazer porque, por exemplo, na última partida contra o Fluminense vai colocar quem? do banco de reservas só tem os moleques da base lá e o Thiago Maia, que ele colocou mas o que às vezes acaba incomoda todo mundo é que ele acaba tirando um jogador que está bem na partida e aí acaba desmantelando o sistema do Flamengo então isso incomoda um pouco também o Rogério Senna está insatisfeito com a diretoria pelo seguinte fato porque todos os reforços que o Rogério Senna pediu no começo do trabalho dele nenhum foi atendido colocou, por exemplo, o goleiro Felipe Alves lá do Fortaleza ele pediu não chegou teve outros jogadores também mas também a diretoria não acatou só trouxe o Bruno Vianna que nem foi pedido dele o Bruno Vianna já estava acertado com o Flamengo antes dele chegar só falou toma, esse zagueiro ruim pra caralho vai chegar no seu plantel então não tinha o que fazer não tinha o que fazer então, cara o Flamengo vai jogar contra o Atlético Mineiro nesta quarta-feira às 7 horas da noite horário de Brasília e vai ter a transmissão do Premiere certo? o Atlético Mineiro vai vir com alguns desfalques os principais desfalques vão ser os seguintes Nátio Fernandes que é um dos principais jogadores da equipe hoje junto com o Bunda lá, o Hulk então, o Nátio Fernandes não vai jogar Alan Franco não vai jogar e Keno também não vai jogar então, esses são os principais desfalques do Atlético Mineiro pra essa partida que não deixa de tirar também os méritos dele que tem um time muito forte, né, cara Guilherme Arana tem Hulk Savarinos caralho então, é um time bom, cara é um bom time no Atlético Mineiro é um dos candidatos ao título brasileiro sem sombra de dúvidas e o Flamengo aí, que vem numa sequência ruim nós temos que acabar com o retrospecto, mano se a gente atuar como nos últimos jogos aí mano, como é que a gente vai jogar contra o Atlético Mineiro agora, velho? meu Deus do céu eu não quero nem ver isso, cara eu quero nem ver isso então, cara o Flamengo vai ter um desfalque apenas do Hugo Souza pra essa partida e o Hugo Souza aqui, infelizmente tá tendo um problema com a mãe e vai precisar acompanhá-la então o Hugo Souza nem foi relacionado pra partida também é reserva nem joga, né? então, vamos lá aqui dizer a provável escalação do Flamengo, rapaziada vamos lá, vamos ter a volta do Isla e do De Arrascaeta, tá? no gol, Diego Alves lateral direita olha o que o Rogério Senna me apontou no treino de hoje o Rogério Senna colocou o Isla de titular, mano o Matheusinho comendo a bola, filho e ele coloca o Isla de titular o Matheusinho nesses últimos jogos fez mais com o Isla em toda a sua passagem pelo Flamengo o cara já tá vontade de chorar Rogério Senna, tu não se ajuda, porra! Isla, meu peru! Isla é o cacete, porra! ele vai colocar o Isla de novo como titular, velho na moral, se o Isla fizer uma partida ruim pode esperar eu vou criticar muito aqui no pós-jogo pode esperar, mano pode esperar então o Isla como titular Matheusinho no banco de reserva nessa merda dupla de zaga vai ser formada por Rodrigo Caio e o Ilharão quer dizer, desculpa vai ser formada por Rodrigo Caio e Gustavo Henrique desculpa, galera, é a força do ato o Ilharão vai voltar na volância de novo provavelmente, tá? lateral esquerda Felipe Luiz dupla de volantes o Ilharão agora sim e aí tem a dúvida pode ser João Gomes ou Thiago Maia mas João Gomes é o mais provavelmente tá? então vai ser o Ilharão e o João Gomes mais na frente o Vitinho tá suspenso agora eu lembrei, mano Vitinho não vai jogar, cara é isso tomou o terceiro cartão amarelo, mano já tava na minha cabeça aqui fugindo então vai ser Berrascaeta e Michael jogando no meio de campo vamos ter agora finalmente alguém que pensa alguém que não é preguiçoso que nem o Vitinho que manda todo mundo tomar no cu no banco vocês viram os vídeos que tão aí circulando, mano Vitinho o Rogério Sane pedindo Vitinho volta ah, você se reclama demais ali, não sei o que ah, Vitinho vai se lascar, moleque joga porra nenhuma, moleque então vai ser na frente Michael e Arrascaeta e no ataque Pedro e Bruno Henrique beleza? então esse é o provável time do Flamengo pra essa partida ah, se a nossa defesa não cagar no pau tem como a gente sair com um resultado bom, cara pelo menos um empate nesse jogo aí mas não interessa o que a gente quer é a vitória até porque a gente vacilou contra o Juventude vacilou contra o Fluminense vacilou contra o Bragantino e não pode vacilar agora contra o Atlético Mineiro eu acredito que se o Flamengo vencer essa partida agora o Rogério Sane ali vai ficar ali um pouco mais aliviado porque mas sem sombra de dúvida esse é o maior momento aí que o Rogério Sane tá ali já com a cabeça aqui porque vocês lembram quando o Rogério Sane tava nas fases ruins no último Campeonato Brasileiro lá a diretoria tava dando respaldo agora não agora é diferente a diretoria tá pensando já em tirar o Rogério Sane até porque a gente já vai ter em breve aí confronto da Libertadores então não pode brincar mano então vamos esperar aí espero que seja um bom resultado pra gente depois do jogo vai ter o vídeo de pós-jogo aqui e também o de reações beleza então é isso pessoal muito obrigado a você que ficou comigo aqui até o final do vídeo um forte abraço a todos valeu rapaziada tamo junto saudações brunegas é nóis tchau